Olá, sejam bem-vindos a mais um N Wine Dinner. Eu sou o Marcelo e juntos iremos desfrutar dos prazeres da gastronomia, buscando as melhores harmonizações com vinhos, sempre em ótimos restaurantes. Hoje estamos aqui na unidade de Pinheiros do Do Culinária Japonesa, Rua Padre Carvalho, número 224. Fiquem conosco e desfrutem dessas maravilhosas experiências gastronômicas. Estamos aqui então no Do Culinária Japonesa, junto com o nosso grande Kazoo. Kazoo, bem-vindo aqui ao N Wine Dinner, é um prazer estar com você aqui hoje. Prazer, é meu. E trouxemos também o grande Guto, do vinho e gastronomia, né Guto? Tudo bom? Tudo bem, Guto? Tudo bem. Espero que você curta aí a experiência de hoje. Nossa, vinho com sushi. Vai ser uma... É maravilhoso. É mesmo? É uma experiência. Pra nós vai ser aqui um desafio, essa é a palavra. E pra isso vamos contar com o nosso querido Júnior. Mais uma vez, estamos aí. Mais uma vez, Júnior. Obrigado. Vamos ver, será que a gente consegue hoje? Vamos tentar, estamos nos enforçando muito pra isso. Não é fácil você harmonizar comida japonesa com vinho. Então, o Kazoo aqui sugeriu que a gente tentasse, podendo até errar. Então nós vamos fazer umas experiências aqui, né Kazoo? Sim, vamos ver o que que vai dar, né? E se a gente não acertar na primeira, a gente vai continuar tentando, né? Sim. Então vamos lá, vai ser interessante hoje, vai ser bem interessante. Kazoo, qual que é o nosso primeiro prato? O primeiro prato vai ser um sashimi de namorado, com umas fatias de limão. Uau! Vamos ver, é uma coisa muito simples, mas vamos ver se pelo menos casa com um peixe branco. E eu acredito que vai calhar bem com algum desses brancos aqui. Olha, é bastante óbvio que tem que ser um vinho branco, né? Mas se a gente experimentasse, viu, o que que acontece com o vinho tinto? Já que o Kazoo nos deu a liberdade, eu queria tentar, o que que vocês acham? Acho que o importante é testar, né? Quando você fala alguma coisa... A gente acha já que não vai dar certo, mas eu queria experimentar pra saber, porque eu ouço dizer e eu nunca experimentei. Pode ser, Kazoo? Pode. Você tem o vinho tinto aí pra gente experimentar? Tenho, tenho. Qual que você pega, então? Tenho um Zinfandel aí. Vamos ver, vamos ver. Bom, vamos testar com o tinto. A gente já sabe que não deve dar certo, mas vai ser interessante experimentar. Fala do vinho um pouco, Júnior. Eu realmente não recomendo o tinto, mas vamos testar. Gostei da sugestão aqui, vamos testar. Esse aqui é um vinho do Robert Mondavi, vinho californiano, com a Uba Zinfandel. É um vinho tinto que não tem muita estrutura, não tem muito corpo. Talvez a gente possa ter uma surpresa aqui. Vamos lá, não vou falar nada. Vamos provar o vinho primeiro. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver. Casuaria tá mais aí. Aproveitar pra aprender com o mestre. Vamos colocar um pouquinho de Shoei aqui. Esse Shoei aqui, assim, eu particularmente acho muito bom. Qual que é esse Shoei, Cazu? Esse é um... A marca é Kikoman. É uma categoria suave, que ele não é de salgado, assim. Ah, que legal. E ele é mais aromático, né? Parece. É, ele tem um... E assim, o interessante é assim, que ele é fermentação natural, não tem adição de corante. Inclusive, se ele ficar num vidro, assim, naquelas molheiras, ele não mancha o vidro. Uau, que legal. É interessante. Ô, Cazu, às vezes a gente vê o pessoal pegando um wasabi, assim, faz um... Faz uma lama. É, faz uma laminha, né? Não é legal, né? É, o certo mesmo é você colocar um pouquinho de wasabi no peixe, aí depois você molhar o Shoei. Porque assim, o Shoei é muito salgado. Certo. Então, na verdade, você tem que dar uma pequena molhada, né? Você não pode dar um banho nele, porque é igual sal, né? Você não consegue tirar. Bacão. Não é das piores harmonizações, mas o peixe saiu. A gente descobriu um pouquinho do peixe. É um peixe. O Guto entende bem disso, né? Realmente, a harmonização é a comida complementando o vinho, o vinho complementando a comida. E aqui dá a impressão que o vinho atropelou. Exatamente. É muito delicado, é muito elegante, é muito tempo, né? O sashimi e o vinho parece que chegou aí uma avalanche, assim, né? Toda a sutileza do peixe, o vinho atropelou, passou por cima. Mas eu confesso que eu esperava algo pior. E foi... não foi ruim, não. É, deu pra provar, assim, né? Mas eu acho que... Acho que o branco ele vai ver. Branco? Vamos testar com o branco agora? Vamos aqui pra isso, né? Vamos testar. Se vamos pra um branco, qual branco você sugere, Carlos? Putz, eu tenho um vinho que chama Veleda, que eu acho que vai ficar bom. Agora, eu queria saber do Júnior se realmente vai calhar de dar certo se esse velho, vamos ver. Acho que sim, é um vinho verde, né? O vinho da Veleda, acho que vai ficar bacana com esse prato, sim. Vale a pena provar. É um vinho feito com a casta alvarim, um vinho fresco, um vinho leve, unhoso. Acho que vai ficar bacana com esse prato elegante. Já me soa melhor, né? Acho que vamos ter uma experiência melhor. Vamos ver. Vamos ver. O shoyu também é só uma pontinha, né? Tem uma derrubada aqui, mas... Tá, mas comida japonesa, assim, derrubar um pouquinho de shoyu na camisa ou na mesa, Ainda não valeu o almoço. Não existe, né? Não valeu, né? E isso é harmonização. Conversaram, né? Conversaram. Até o próprio limão que tá no peixe tem uma acidez, o vinho tem uma acidez. A estrutura do vinho combinou com o peixe que é mais magro. Agora foi um namorado que casou bem com o vinho. O namorado casou bem. Exatamente. Que namorado, né? Vou pegar um agora sem limão. Só o peixe. Vamos ver como é que fica só o peixe. Vamos testa. Embora que ele já teve contato com o limão ali, né? Deu uma leve marinada. Casou, a gente conta pra ele que a gente já testou essa harmonização antes ou não? Acho melhor não. Melhor não, né? Que é isso que deu. É, melhor não. Testamos muito. Testamos muito. Essa uva, o alvarinho, dessa região do vinho verde, ele não tem muita cor, não tem muita estrutura, né? Então ele consegue harmonizar tanto, vamos dizer assim, na textura, como no contraste da acidez dele com a gordura do peixe, que é bem pouca, na verdade, mas tem muita acidez do limão. Harmoniza ao mesmo tempo, por semelhança com o limão e contraste com o peixe. Então o peixe ficou bacana. Eu curtiu muito. Esse aqui ficou bom. Bem melhor do que o tinto. Bem melhor. Esse vinho que nós tomamos aqui está na Anywine. O preço dele é R$ 63,20. Mas se você for associado ao Anywine, você vai pagar apenas R$ 41,71. Seja associado e experimente esse maravilhoso vinho muito, muito bom. Super aconselho. Vem aqui no Do Culinária Japonesa, na rua Padre Carvalho, número 224. É isso aí, Gatul. Vamos agora para o nosso próximo prato. Próximo prato. E eu quero experimentar com esse vinho mesmo, pode ser? Por que não? Qual vai ser o próximo prato? Vai ser um Suzukuri de salmão. Suzukuri? É, o Suzukuri, que é um tipo de porto fininho. E aí, esse Suzukuri é servido com molho ponzo, que é um molho a base de joio e limão. E um pouquinho de pimenta. Vamos experimentar, então, com o mesmo Avelê daqui e vamos ver como é que fica. E aí, o que é que fica? E aí, o que é que fica? E aí, o que é que fica? E aí, o que é que fica?